Mas tem coisa boa vindo até. Não é coisa boa vindo, o melhor jogo na última década foi no todos indies. Todos. Sensacional. O Minecraft foi uma revolução. O Minecraft, ele não mudou só a videogame, ele mudou o entretenimento como a gente entende ele e o mundo. O Minecraft é responsável por mudar a internet também. O Minecraft é um fenômeno cultural, assim, que deve ter estudos sobre o impacto que o Minecraft fez. Porque assim... Por quê, mano? Dá uma aula pra mim. Claro, o Minecraft, ele foi criado lá atrás, né? Pelo Notch e a equipe dele, a Suécia. E era um jogo bem simples e tal. Aí, é... Foi... Quando a Steam veio, a Steam meio que possibilitou vários desenvolvedores a publicar seus jogos. Sem precisar de uma grande publisher. Antigamente, você tinha que ir atrás das grandes pra publicarem seu jogo. E... Mas tem as regras deles também, né? Não, tem um monte de coisa e a maioria eles não querem. Eles não viam esse mercado. E a Steam possibilitou você meio que se autopublicar. Com as regras lá, mas... E aí começou a vir muito jogo. Que ninguém nunca ia ser feito se não fosse a galera fazendo, tá? Minecraft era um deles. E aí o Minecraft começou, né? A ter uma difusão porque ele... Os jogos índios também. Mas o Minecraft, ele é muito bom, né? É um jogo muito incrível, tem uma liberdade gigante. Ele é foda. É um jogo que tem uma mecânica de código muito diferente e tal. Até hoje, nada muito parecido com o Minecraft. Do jeito que o Minecraft é e como é bom demais. E aí ele... Foram... O Minecraft e outras empresas índia, mas só que o Minecraft ficou muito grande, que simplesmente falou... Cara, irmão, faz aí. Quer fazer vídeo do meu jogo? Faz aí. Quer publicar em qualquer lugar? Publica à vontade. Enquanto as outras empresas estavam só passando a faca. Tipo, ninguém podia publicar nada. Então, simplesmente no início, o YouTube, gaming, começou com o Minecraft. E era só Minecraft. Porque, simplesmente, você não podia fazer das empresas grandes. Podiam ser outros jogos índios, mas nenhum era tão impactante, grande e... Assim, maravilhoso como o Minecraft era. Então, o Minecraft foi crescendo, 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 ao ponto de que... Os caras lá ficaram bilionários, né? Com o jogo. E... O YouTube era só isso. E aí começou o game no YouTube. Aí as empresas grandes falaram... Ih, rapaz. Estamos pra trás, hein? Estamos pra trás. Estão falando... Não, então tá liberado. Aí todas elas começaram a... Botar nos sites delas... O quanto eles... É... As regras, né? Pra você poder publicar. Que era basicamente publica aí. E aí começou... Liberou tudo. E isso foi lá pro 2010, mesmo. Mais ou menos por aí. 2011, por aí. E aí o Minecraft se tornou um fenômeno muito grande. Aquela parada... Todo mundo pode jogar junto e tal, não sei o quê. E cresceu muito além, porque eles sempre foram... Essa parada de compartilhar. Eles eram muito abertos à mod. A galera poder modificar o próprio jogo. E os mods do Minecraft são uma coisa de louco até hoje. Sim. Tipo, os caras fazem... Outro jogo dentro do Minecraft. É uma coisa impressionante. E tem muito... E sempre foi uma comunidade muito aberta e muito ativa. E será que é porque o mecanismo de simples, né? Visualmente falando, assim... Não tem um baita gráfico. Dá pra rodar num computador até mais inferior, né? Perto de outros que tem super gráfico. Será que ele não... E essa possibilidade de construir suas coisas, de fazer o que você quiser mundo aberto, não seria o novo Lego mais acessível? É, era tipo um Lego, né? Essa que é o negócio, né? A proposta inicial. Porque a Suécia ali, do lado de Dinamarca, Dinamarca... É verdade. É, ali próximo, tem certeza que tem alguma coisa ali. É a Dinamarca do Lego, é isso aí. É, a Dinamarca do Lego. E era mais ou menos isso. Mas, cara, o Minecraft, ele... Eu acho que a parada dele... Os bots foram levando por outro caminho também, né? Ele vai muito além, entendeu? O Minecraft é muito gigante. E, assim, você pode escolher jogar do jeito que você quiser mesmo. Você constrói as coisas. Ou você quer sobreviver, quer matar bichinho, quer fazer uma fazenda. É muito, muito a possibilidade. Eu acompanhava... Eu não chegava de acompanhar na época. Quando eu consumia um pouco de Minecraft, eu vi o Vinícius XIII. O Vinícius XIII é louco. É, não, o Vinícius XIII é louco. Ele fazia umas paradas muito malucas, assim, com os circuitos de headstone. É, o Minecraft, ele tem... Aí que tá, né? Ele é um jogo que pode ser extremamente simples, ele pode ser extremamente complexo. Ele tem uma curva gigante que você já já quiser. Por isso que ficou tão gigante. Porque você constrói o mundo do jeito que você quiser. E o Vinícius XIII, ele ficou muito famoso justamente por causa disso. Porque ele faz coisas, assim, o Minecraft técnico, que eles chamam. Que é fazer circuitos dentro do jogo que possibilitam que... Cara, eu posso até tentar explicar, mas ninguém vai entender. É muito complicado. Por exemplo, com os blocos, você pode fazer uma fábrica que fabrica um item. Tipo, um item que só dropa de um peixe. Você consegue fazer uma fábrica, que aquele peixe, ele vai pelos circuitos morrendo e dropando o item lá embaixo sempre. Então, se você ficar num range de 180 blocos, você fica ali pertinho deixando... Sei lá, você foi comer e deixou lá no parado. A máquina está funcionando. Quando você volta, tem 300 itens daquele bagulho. Então, escala de um nível que você pode, de fato, fazer qualquer coisa. Basicamente é isso. E aqueles ativos são seus? É do Vinícius, no caso? De quem está produzindo? É, de quem produz. É, o cara tem o próprio mundo, ele faz lá o que ele quiser. E aí, assim, o Minecraft se tornou o maior jogo da história em vendas, né? E aí, os caras também não são bobos, eles simplesmente botaram o Minecraft em todas. 300 milhões de pessoas, de usuários ativos no mundo. É, não, é um pouco mais de 100. Um pouco mais de 100, é. Mas é uma coisa para o caralho, no caso. Eles lançaram para todas as plataformas que existem, o Minecraft está, né? Pode jogar no PC, pode jogar no celular, no celular. Nossa, é um bagulho insano o celular também. E aí, a Microsoft comprou eles uns anos atrás, por quase 2 bilhões, uma coisa assim. E aí, o criador do Minecraft no Norte se aposentou e falou, tá bom, né? Já deu. Isso cabe uma reflexão, porque o paralelo que você fez com o Minecraft me lembra o Linux, dentro do mercado de tecnologia. Qual é a pegada, né? O Minecraft subiu no contraste de grandes empresas que tinham as regras de cima para baixo, né? Ou seja, cobravam um preço alto e aí talhavam necessariamente o senso de formação de comunidade, né? Porque quando você democratiza, você abre o jogo, a criação... Puta, além de você abrir esse conceito de formação de comunidade, você olha para o cara que também está usando o Minecraft e fala, cara, eu posso construir os bagulhos assim como pode construir o teu. Tipo, é uma parada meio que igualdade, né? Um patamar igual, né? E aí que está, na época que o Minecraft foi lançado, não tinha muito isso, tipo... Vamos jogar todo mundo junto, todo mundo aqui no meu mundo entra e tal, online que funcionasse desse jeito, tipo... Foi um troço que jogo de sobrevivência do jeito que o Minecraft ia... Depois vieram um milhão tentando fazer o que o Minecraft fez. Ninguém conseguiu até hoje, o Minecraft foi um dos maiores jogos até hoje, sabe? É um negócio assim... Mas perdeu um pouco, né? Perdeu nada, cara. Nada! Perdeu nada! É mesmo, cara? É inacreditável. Eu achei que o pessoal fosse ficando um pouco mais velho e migrando. Não, pior que não. Eu viro e mexo e volto. Cara, eu joguei Minecraft lá, 10 anos atrás, quando eu comecei. Aí fiz um montão de coisa. E aí, assim, Minecraft é tão apaixonante, assim, que, assim, em vários momentos dentro do YouTube, eu fiz novas séries de Minecraft. Eu fiz várias. E aí, a última que a gente fez, foi dois anos, eu acho, que a gente falou, não, vamos criar uma cidade. A gente criou a cidade. A cidade ficou tão grande, cara, que, assim, pra você olhar a nossa cidade inteira, demora mais de uma hora pra você andar pra ver a cidade toda. E a gente fez um negócio de louco, foi maneiríssimo. A gente ficava horas lá criando e tal, não sei o quê. Velho, entendeu? Tipo... E eu e meus amigos, sabe? É geral, é um bagulho de maluco. É bom demais. E esse senso de comunidade, todo mundo jogando junto, você podendo fazer virtualmente qualquer coisa que o mundo te permite, né? Aí tem os mods, e aí, tipo, tem as artes que a galera faz, que a galera compartilha. Tem uma Minecon todo ano, tipo, um evento de Minecraft, sabe? A comunidade se retroalimenta, né? É, total. Tem um servidor anárquico, Marião. É um servidor Minecraft. To beat you tea. To beat you tea. Você pode entrar lá e, tipo, destruir as pedras, colocar pedras diferentes e tal, e deixar aberto. Você faz o que você quiser. E espalharam pelo mundo. E aí virou, tipo, várias guerras de clã. Cara, já viu esse vídeo do... Esse vídeo é incrível. Eu vou te mostrar pra você quando vocês conhecem. É isso aí. É história assim, tipo, 10 anos de um servidor. Tipo, aí alguns clãs dominaram durante um tempo. Imagina, a gente se junta, meu, vamos pegar esse servidor que estão falando e fazer nosso? Vamos. A gente vai lá e faz um negócio mega protegido, pra ninguém invadir e derrubar. Aí alguém descobre como derrubar. Mano, muito legal a história. O mapa tem 5 terabytes desse vídeo. Caraca. Tem o... Tem a febre dos Battle Royale, né? Fortnite Battle Royale, Warzone Battle Royale. Isso também é o que é do Minecraft. Porque o Minecraft, alguém criou um mod, que foi o Jogos Vorazes, que é do filme. Sim. Assim, há controvérsias nisso que eu tô falando, tá? Se foi exatamente o Minecraft ou se foi o Armatriz, que depois virou PUBG e tal. Foi meio que junto ali, tá ligado? Vai fechando o cenário. Hã? Vai reduzindo... É, até sobrar um. E foi o Minecraft também que começou isso. Um mod, entende? Tipo assim, mod de Minecraft gerou uma porra de um gênero inteiro novo, sabe? É uma coisa de maluco que o Minecraft fez. É muito impactante, muito impactante. Agora eles vão fazer filme, eles têm... Tem um jogo no Minecraft, tá no Netflix, inclusive, que é o Story Mode, que é feito pela Telltale, que é uma que faz jogos de história. Tá no Netflix também. Os caras vão, assim... É...